Cavalcante, fala da ocorrência dos cinco amigos dentro do carro saindo no meio do mato. Isso daí ele já contou duas vezes, né? Já, já contamos já. Entra aí no canal aí, tem aí o corte aí, os amigos no matinho. Você que tá chegando agora não sabe, o Cavalcante já veio duas vezes aqui. Toda vez, mano, o bagulho tem história pra caralho. Boa noite, pergunto se o sargento já tomou algum tiro, o Anderson Costa. Não. Balearam já a porta da viatura que furou a minha plancheta. Mas eu tomar tiro, não. Graças a Deus nunca tomei tiro. Não tava um passaperto assim? Ah, isso aí, se a gente vê ou não, nem lembra. Dos barulhinhos, nem lembra. São coisas que a gente nem põe na... Mercena mandou aqui. Sabe, Zalha? Pergunta pra o sargento se ele lembra da história do PM Rambo. E qual foi a repercussão dentro da PM? Da favela naval? Foi aquele negócio que eles fizeram na favela naval. A repercussão na PM foi super negativa. Demais, demais. Eu não sei o que aconteceu. Ali foi o seguinte. Ele tem uma favela em Diadema, chama-se favela naval. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei quem filmou, por que filmou. Os policiais militares entraram lá. Com esse rapaz aí que ele falou o codinome. Aí, nas filmagens tem, não sei o que estou falando. Nas filmagens tem agressões, tapa, cacetada, porrada. E tem um tiro que foi dado por esse rapaz que ele falou aí, ó. E esse tiro, segundo informações, tal, posterior, foi o que levou ao falecimento do tal de Josino. Então, e isso aí foi, se eu não me engano, em 1994, 95. Então, isso aí, a PM repercutiu negativamente para a PM. Aí, começou a mudar diretrizes, formas de ações, aquela coisa toda, treinamento, tal. Então, houve uma mudança bem drástica mesmo na forma de ação, escolas, doutrinas, ensinamentos na polícia. E aí E aí E aí E aí E aí